Olá pessoal, então iniciamos aqui mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual. E hoje o episódio será um que eu fiz uma pesquisa aqui no YouTube um dia, de qual de três títulos vocês preferiam, ele foi o segundo em percentual na época que eu fiz a pesquisa. Então hoje nós teremos um vídeo para quem não gosta de meditação e vamos ver o que isso quer dizer. Vamos lá? Muito bem pessoal, muito bem. Por que eu coloquei esse título nesse vídeo? Porque muita gente não gosta de meditação, obviamente, ou tem muita dificuldade com a meditação. E aí, obviamente, que isso vai causar problemas, né? Bom, então, eu mesmo já tive bastante dificuldades com meditação no passado e quero, de certa forma, compartilhar com vocês algumas ideias sobre o tema, talvez algumas sugestões também e até alguns perigos que a meditação pode ter, pode acarretar na vida de vocês. Sim, existem pesquisas neste sentido. Mas eu diria assim, meditação, contemplação, oração, recitação de mantras, meditação natural. Quantas opções nós temos de prática espiritual que podem se conectar com o que eu chamo de não-dualidade? Eu já fiz vídeos sobre não-dualidade, alguns aqui já... Então, se você não gosta de meditação ou, geralmente, porque tem muitas dificuldades de meditar, ou meditar sentado, na postura de lótus, virado para uma parede, ou recitando o mesmo mantra o tempo todo, há iluminação para você? Ou seja, quem não gosta disso, tem possibilidade de se iluminar? Pois é, então é o que nós vamos ver nesse vídeo. Mas, basicamente, é importante colocar que a meditação tem, sim, algumas especificidades. E cada vez ficam mais claras quando se analisa a meditação do ponto de vista da psicologia, da neurociência. E aí a gente vê que, para algumas pessoas, é complicado. É necessária uma adaptação. Na live que eu fiz, chamada Autismo e Meditação, aqui uns meses atrás, com outros dois colegas, que são também do espectro do autismo, ficou claro que, para autistas, a meditação precisa ser bastante adaptada, porque a maioria dos autistas possuem ou ansiedade, ou TDAH, bastante agitação, e a mente também funciona tudo de uma vez só, do modo mais intenso do que em pessoas não autistas, ou neurotípicas, que a gente chama. Mas não só isso. Em pessoas que não são autistas também há muitas dificuldades, quando há muita ansiedade, outras coisas, por exemplo. Então, tem vários casos em que a meditação tem que ser observada com cuidado. E, temos que ser bem sinceros, no contexto tradicional da aplicação da meditação, nunca se considerou isso. Ou seja, no passado, de dois, três mil anos atrás, ninguém considerava essas dificuldades. Eu diria até, meio que de uma forma rasa, nem digo preconceituosamente que foi feito assim, mas por desconhecimento, todos os seres humanos eram tratados quase como iguais do ponto de vista mental. E, então, as técnicas, supostamente, deveriam ser usadas da mesma forma protocolar tradicional para todo o mundo. No budismo, talvez até se tenha percebido que não era bem assim, de modo que existem muitas técnicas diferentes. Por exemplo, no Vajrayana, que é o budismo tibetano, se usa muitas técnicas diferentes. Então, nós temos vários tipos de meditação para todos os gostos e tendências. Quem não consegue ficar muito tempo meditando sentado, tem a meditação caminhando, por exemplo, que é muito usada por Kishnat Han, o monge Zen vietnamita. Tem a meditação lavando a louça, que é comum no Zen, é sincero no Zen. Ou seja, tem várias formas de meditar, de colocar a mente em um posicionamento mais pacífico, até, vamos dizer assim. Ou num posicionamento natural, como se diria na meditação marra-sangue, em uma meditação não dualista, que não requer necessariamente aquela postura de lótus formal, sentado sem se mover por, sei lá, uma, duas, três horas, ou até mais tempo. Então, não é necessário tudo isso, não. Esse é um ponto interessante. Se, às vezes, nós temos alguns instrutores que são mais radicais, aí é que pode ter algum problema. Se eles querem nos impor uma técnica para todo mundo, e se você não se adapta à técnica, o problema é você, está errado, você é indisciplinado, você é isso, você é aquilo. Ou seja, aquela velha técnica de culpar a vítima, culpar a pessoa que tem a dificuldade. Então, não vejo dessa forma, não. Além do que, eu quero deixar bem claro, que mesmo no budismo, a meditação não é sempre a técnica preponderante. Dentro, por exemplo, do budismo Terra Pura, meditação não é uma coisa tão importante. A recitação dos sutras é mais importante. A recitação do mantra de Amitabha, por exemplo, e outras posturas mentais são até muito mais importantes do que a meditação. Mas, em escolas como a Theravada e o próprio budismo tibetano como um todo, a meditação é muito importante. Eu faço uma ressalva, talvez, aos sistemas não dualistas, como Zolchen, Mahamudra e outros, em que, ainda que haja uma meditação, ela é bem menos formal que nos outros procedimentos. Tanto que se diz que não precisa de mantra, não precisa de postura, não precisa de um monte de coisas, né? Que, geralmente, se precisa nas outras meditações. O que torna o processo um pouco mais, eu não diria mais fácil, mas, pelo menos, mais natural. Tanto que esse tipo de meditação também é chamada de meditação natural. Mas, óbvio, que não significa simplesmente ficar de qualquer jeito para se meditar, é necessário uma instrução para se saber como posicionar a mente, mesmo nesses casos em que não há recitação de mantra, não há postura específica, não há nem respiração, digamos, rítmica ou coisas desse tipo. Não é simplesmente um caos meditativo, não. Senão não se atinge nada, não. Mas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que, hoje, se fala no campo da psicologia, principalmente, da neurociência, de alguns riscos que a meditação pode trazer, em alguns casos. Óbvio que isso não é uma demonização da meditação, e eu não falo isso, até porque eu pratico meditação há bastante tempo. Várias técnicas eu já aprendi, umas eu me adaptei, outras não. Mas, eu tenho estudado essa questão dos riscos da meditação, em alguns casos, e acho que é importante a gente pautar, praticamente, para iniciar esse vídeo mesmo. Então, tem um artigo que saiu na BBC, em português, em 2016, que se chama Em vez de relaxar, meditação pode provocar crises mentais, diz psicólogo. De Joel Eon Jenkins, da BBC News Magazine. Eu vou deixar aqui o link desse artigo, que eu vou ler aqui, uma parte dele, para que vocês possam também lê-lo, e vou deixar na descrição do vídeo aqui. Mas, diz o seguinte. Está sentado comodamente? Feche os olhos. Tome uns minutos para se acalmar. Quando estiver pronto, preste atenção em sua respiração. Simplesmente observe como o ar viaja de fora para dentro do seu corpo, enquanto você inala e exala. Na medida em que você faz isso, sua atenção foca-se no momento presente, sua mente se acalma por si só, e o estresse e a ansiedade diminuiu. Se você faz isso periodicamente, terá mais concentração, criatividade, tranquilidade e bem-estar, além de melhores relações com os outros. A prática da meditação mindfulness, ou atenção plena, se estendeu amplamente, não apenas entre os místicos orientais, hippies ocidentais e curandeiros alternativos. Ela se tornou algo que seu médico poderia sugerir. Até há aplicativos que ajudam a praticá-la. Se vocês procurarem aí pela internet, aplicativos para meditação, tem de monte. Afirmam que ela é eficaz no tratamento de doenças mentais, mas também pode beneficiar a qualquer pessoa, inclusive aquelas que estão bem. Afinal, sentar-se em silêncio e respirar não pode fazer mal. Será? Bom, foi o que Suzane, que é um nome fictício no artigo, uma francesa de 20 anos, pensou. Há pouco mais de um ano, ela decidiu ir a um retiro de meditação em silêncio em Manchester, no Reino Unido. O plano de meditação era bastante intenso, dez dias seguidos. Estava proibido falar ou fazer contato visual com outras pessoas, inclusive quando terminavam as sessões diárias. Tudo estava bem até o sétimo dia, quando Suzane teve um ataque de pânico. Senti como se meu cérebro tivesse explodido, disse. Senti como se estivesse completamente separado do meu próprio corpo. Foi buscar a ajuda de seus professores, que aconselharam a continuar meditando. Ao fim do curso, voltou com dificuldade à França, onde na casa de sua mãe piorou. Tentei seguir adiante com a minha vida, mas foi impossível. Não podia sair da cama, não conseguia comer. Estava tendo sintomas de terror e pânico. Tinha muito medo e tive despersonalização, isto é, basicamente quando você se olha no espelho e é incapaz de reconhecer-se. E também sofreu de desrealização, que é quando o mundo parece irreal. Aí a gente pensa, tá, mas isso não é o que a meditação busca? Vencer o eu, que talvez tenha a ver com a despersonalização. Ou perceber que o mundo é má e que o mundo é ilusão. Então essa desrealização é assim? Bom, mas não a ponto de acontecer o que aconteceu com Suzane, que deu entrada num hospital psiquiátrico, onde deram a ela, então, medicação antipsicótica. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma coisa é nós fazermos meditação para transcendermos um eu nada pacífico, um eu caótico, um eu que acha que aquilo que ele percebe do mundo é a realidade final de tudo. E também uma meditação que mostra que, como nós não vemos as coisas como elas são, então, um grau de irrealidade no que nós percebemos. O que não quer dizer que o que parece real não é nada válido. Mas o que aconteceu com essa pessoa aqui do antigo é outra coisa. Talvez por uma dificuldade de entender o que acontecia, ou porque, às vezes, os ensinamentos tradicionais usam linguagem arcaica demais para nós hoje, não se atualizou essas linguagens, as pessoas entendem o que elas querem sobre aquilo que é falado, sobre vencer o eu ou que o mundo é ilusório, por exemplo. São dois pontos bem polêmicos na meditação e ainda quero tratar um outro vídeo especificamente dessas duas coisas. Hoje só vou fazer essa pincelada aqui. O fato é que, no caso de pessoas que têm algumas tendências na sua saúde mental, isso pode ser perigoso, muito perigoso, como nós vamos dizer aqui. Então, ela deu entrada nesse hospital psiquiátrico e teve que tomar medicação de psicótica. Um ano depois, ela ainda tomava. Disse que se sente muito melhor, mas ainda tem um longo caminho a seguir. Então, o caso da Suzane é extremo, mas não tão incomum como se poderia pensar. A BBC conversou com várias pessoas que aparentemente estavam em bom estado de saúde mental antes de provar a meditação e que tiveram graves crises durante e depois de praticá-la. O problema não se limita apenas às pessoas que vão fazer cursos intensivos de meditação. Mas eu, eu, Paulo, arrisco dizer que nesses cursos intensivos de meditação, quanto mais radical ou formal seja o processo, maior o risco. Eu mesmo conheci um caso, um amigo meu, não vou citar o nome dele, obviamente, que tinha tendências, digamos, psicóticas, já se percebia isso conversando com ele, e acabou indo para um templo de meditação tibetana e não se deu bem com as técnicas, também começou a surtar cada vez mais. Teve um ponto, assim, de surto dele em que ele, na cozinha do templo, puxou uma faca para as pessoas que estavam ali. Grava o grau de surto que ele tinha entrado no processo meditativo. Aí ele foi afastado do templo, tentou voltar outras vezes. Não sei em que pé está isso hoje, mas nitidamente ele precisava de um tratamento. Eu já tinha percebido isso conversando com ele alguns anos antes. Aí depois me contaram, no templo em que eu estive também, essa história que aconteceu e que não me impressionou nem um pouquinho. Quando eu conversava com ele antes disso, ele até me perguntava sobre o budismo, eu procurava orientá-lo no sentido de evitar que aquelas crenças muito ilusórias que ele tinha, umas coisas meio esquizofrênicas, na verdade, talvez até seja o quadro clínico dele, esquizofrenia, ficava imaginando coisas ilusoras, parecidas com aquelas do povo Namastê Gratilu, que gosta de teoria da conspiração. Mas para quem convive com pessoas esquizofrênicas, e eu tenho um irmão com estilal, só para vocês terem uma noção, essas pessoas criam uma realidade totalmente ilusória. Se vocês acham que o mundo já é ilusório, pelo que ensinam o Hadwaita Vedanta ou até o próprio budismo, o ilusório deles é uma ilusão dentro da ilusão. Completamente absurda. E eu acho que foi o que aconteceu com esse amigo, que se chamava Rodrigo, e que não sei em que pegue as coisas na noite. Bom, mas continuando o artigo da BBC aqui, Tim Lomas, um psicólogo de Londres, publicou recentemente um artigo acadêmico sobre homens que estavam fazendo meditação por razões não clínicas. Ainda que a maioria deles se beneficie da prática, 25% encontrou o que Thomas chama de dificuldades substanciais, incluindo experiências desafiantes do eu e uma dissolução da identidade. Para alguns, a atenção plena os fez conscientes de sua angústia, mas incapazes de lidar com ela, pelo que eles descobriram que a meditação não era apenas inútil, mas contraproducente. Ou seja, a meditação fez com que eles tivessem consciência das suas próprias angústias e aspectos problemáticos do seu próprio eu, muito provavelmente sim, a meditação permite isso, só que se a pessoa não tem capacidade de lidar com isso ou não está bem instruída nesse sentido, aí o problema pode ser muito sério. Eu acho que foi o caso desse meu amigo que eu citei agora há pouco, inclusive. Mas esse cientista, esse psicólogo Londrinho, Lomas, ele não se diz inimigo da meditação, assim como eu também, obviamente, não sou. Segundo ele, essas experiências não eram necessariamente boas ou ruins. Ele conta de um homem que, depois da meditação, se sentia aparentemente perto da psicose, não apenas saiu dela, mas disse que a experiência foi uma das mais transformadoras de sua vida. Aí, até aí, tudo bem. Para o psicólogo inglês, parte das pessoas que meditam apresentam dissolução da identidade. Outro fã da meditação é Daniel Ingram, que é um médico de emergências do Alabama, nos Estados Unidos, que também dirige um fórum online sobre o assunto com mais de 5 mil membros. Bom, segundo ele, experiências fortes são produto da meditação e exatamente o que alguém deveria esperar dela, se se segue a teoria dentro do budismo terabada, por exemplo. Nessa tradição, há uma fase da meditação chamada surgir e desaparecer, depois da qual vem a noite escura, e para alguns a noite escura é muito escura. Pode ser uma depressão bastante extrema, episódios micropsicóticos e depressão psicótica, e pode fazer com que a pessoa chegue à beira do suicídio, e em alguns casos, inclusive, se mate, diz Ingram. É realmente surpreendente que a ciência ocidental não haja notado isso. O que é lamentável também conta o grande número de pessoas que agora estão meditando em doses suficientes para cruzar ou surgir e desaparecer, acrescentou. Aí diz ele, ainda você deveria ver os e-mails que recebo. Há muita gente sentindo-se assim, e não só pessoas que passaram muito tempo em retiros intensos de meditação. Sei de muitas pessoas que cruzaram esse território de forma espontânea, incluindo o número de membros da família. Sei de uma pessoa que teve uma crise quando voltava para casa de uma aula de yoga e destruiu seu carro. Aí o pessoal diz, mas isso não é culpa da meditação, isso é culpa do estado mental dessas pessoas. Tecnicamente, sim, concordaria 100% com alguém que argumentasse desta forma. Porém, entre a não culpa da meditação e o estado mental dessas pessoas que passaram por tudo isso, existe a falta de um elemento no meio que é o cuidado com relação a esta mente em uma angústia extrema ou em um estado de desequilíbrio extremo quando comparado a pessoas que não estão nesse estado especial, digamos assim. E aí que vem a crítica que talvez os processos antigos da meditação, sua linguagem antiga, seus modelos antigos, não contemplem pessoas que têm certos problemas na questão da saúde mental. E aí muitas podem sofrer isso. E nós, inclusive, não temos nenhuma estatística de quantas pessoas nessas condições, no passado, de 3 mil anos para cá, talvez tenham sofrido algo muito sério por conta da meditação. Aí é que é um outro ponto a ser considerado. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que você tem que ter um certo cuidado na prática meditativa. Não que não se faça, mas observem a si mesmos nesse sentido. Continuo aqui. Todo tipo de gente me liga para dizer Acabo de fazer um curso de redução do estresse baseado na consciência plena e, de repente, estou tendo experiências loucas. Ingram acredita que isso aumentará à medida que cresce o interesse pela meditação plena, a adaptação plena, mindfulness. Eu diria que é quase garantido, fala o cientista. Se uma pessoa faz parte de uma tradição religiosa que tem um componente de meditação e muitas o tem, então é possível aceitar essas dificuldades como parte do caminho à iluminação. Mas o que é curioso é a forma pela qual a prática espiritual se converteu em um tratamento quase médico ou uma parte de um estilo de vida. A meditação tem potencial de pôr a vida de cabeça para baixo. Isso pode ser bom, mas também pode ser muito mais do que alguém poderia esperar. Bom, e aí, neste caso, tem um livro aqui que eu vou deixar, inclusive, a capa dele aparecendo para vocês enquanto eu leio, chamado Mindfulness e Terapia Cognitivo-Comportamental. Esse livro é de Isabel Vaz de Souza, da editora Manoli, aqui no Brasil, foi lançado em 2020 e eu diria que é a primeira obra boa, talvez uma das primeiras, independente disso, relacionando o mindfulness, ou seja, a meditação de atenção plena, a terapia cognitivo-comportamental, que é praticamente uma das mais utilizadas hoje dentro da psicologia, da psicoterapia, inclusive. Muita gente usa, inclusive, para os casos de autismo, TDAH, TOC e tantos outros, é a terapia mais indicada, geralmente. Bom, mas essa autora, ela pesquisou durante muitos anos a meditação, não num contexto religioso, porque esse Mindfulness tem bases budistas e outras, mas ele é usado num sentido não religioso, digamos assim, e livre, porque não há um mestre, não necessariamente. Ela faz uma descrição boa no livro sobre os vários tipos de programas meditativos, usando Mindfulness, que não tem conexão religiosa, até alguns que parecem ter um pouquinho, então ela é bem ampla nesse sentido, mas tem uma parte do livro que eu quero ler para vocês aqui, que está no capítulo 2, que é o capítulo chamado Psicoterapia Cognitivo-Comportamental e as Práticas de Mindfulness em uma breve trajetória. Lá no final desse capítulo, ela tem um brechinho chamado Contraindicações, Cuidados e Limitações. Vejam só que interessante em relação a isso. A meditação Mindfulness é considerada diferente de vários outros tipos de intervenção mais técnica nesse sentido. Entretanto, está tradicionalmente incorporada e inserida em várias terapias, como a meditação baseada em redução do estresse, por exemplo, que daria mais uma terapia do que meditação em si. A Mindfulness é meditação. A meditação baseada em redução do estresse ou redução do estresse baseada em meditação ou Mindfulness não é em si meditação formal. É uma técnica, uma parte da meditação usada para redução do estresse. Isso é uma coisa, como uma terapia. Mas a Mindfulness como um todo é uma técnica mesmo. Então, além disso, tais práticas estão no centro dos programas baseados em Mindfulness. Então, o aumento do interesse na área vem sendo observado como o concomitante acréscimo de benefícios associados à meditação Mindfulness. No entanto, pouco se pesquisa sobre os possíveis efeitos colaterais e deletérios quando aplicados a indivíduos com determinados transtornos psiquiátricos. Falando mais claramente agora. Lustig e outros consultaram publicações e relatos referentes às principais preocupações de segurança na prática da Mindfulness, da meditação Mindfulness, de atenção plena, observando assim possíveis contraindicações e cuidados. O que ele nomeou de efeitos adversos foram categorizados em três em ordem de prevalência. A. Consequências mentais. B. Consequências somáticas ou físicas. E C. Consequências espirituais. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Entre os possíveis efeitos adversos relacionados à mente podemos citar transtornos graves de afetividade e de ansiedade e estado de dissociação temporária. Inclusive, antes de continuar lendo esse trecho dela, eu já vi isso acontecer em pessoas que foram fazer meditação em vários tipos de grupos, até nem necessariamente budistas, vários outros, de pessoal do yoga, do advaita, de danta, de outras escolas, meditações que nem são necessariamente tão orientais, meditação xamânica e outras, que acabam tendo esses transtornos de afetividade porque eles acham que você tem que ficar neutro contra as coisas, então, elas tentam até, às vezes, nem manifestar afetuosidade pelos outros, isso gera problemas muito sérios porque nós somos mamíferos, nós dependemos dessa afetividade para a nossa boa saúde, gente. Então, algumas acham que elas têm que se tornar meio que uma geladeira, meio que uma geladeira, né? mas não é assim que funciona, gente, não é isso que é meditação de fato. Transtorno, esse estado de dissociação temporária também, quando eles acham que eles são uma outra pessoa agora, o meu não tenho mais o ego, agora eu não tenho mais o ego quando a gente ouve isso, isso é um absurdo, como que você não tem o ego se você ainda tem uma personalidade, você fala, você usa a língua, você usa tudo que aprendeu, isso tudo tem a ver com o ego, tudo tem a ver com o eu, o que a meditação propõe não é isso, é simplesmente você utilizar essa característica temporária, para quem acredita em reencarnação, renascimento, essa característica temporária de você estar num corpo e junto com o corpo constituir um eu para o melhor possível para o seu desenvolvimento espiritual. Não você negar esta parte do seu ser que obviamente vai causar transtornos. Qualquer mestre que indiga algo no sentido contrário disso que eu falei ou é uma falcatriz, trua ou é um total desconhecedor de tudo isso. E aí realmente pode induzir muitas pessoas a problemas sérios. Então um exemplo de transtorno de ansiedade grave é o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, cuja sintomatologia é consequência de um evento traumático. Como a meditação mindfulness precoliza a não evitação de pensamentos, indivíduos com o TEPT, esse evento pós-traumático, esse transtorno de estresse pós-traumático, podem experienciar situações angustiantes, como flashbacks e memórias do momento traumático colocando-se em risco de retraumatização. E aí a coisa fica feia e o pessoal geralmente nos grupos de meditação não sabe o que fazer. Porque não há talvez um questionário, uma conversa nesse sentido de problemas que a pessoa tem. Não sei, é complicado isso, né gente? É uma questão de saúde pública isso. Portanto, para segurar sua segurança, os pacientes devem ser analisados quanto à presença desse transtorno de estresse pós-traumático ou de história de eventos traumáticos. Talvez só o próprio instrutor perguntar isso, né? Possa facilitar as coisas na hora da instrução. Ele possa adaptar a meditação nesse caso ou pedir até que o que eu faria fosse no meu caso e como muitas vezes em grupos pedir que a pessoa fosse acompanhada por um psicólogo e ou um psiquiatra e a partir desse conjunto a gente poderia fazer um plano de meditação para ela que fosse adequado. Eu já conversei em várias situações de cursos e instruções com pessoas que visivelmente tinham algum problema algum transtorno e eu já antecipadamente sabendo desses riscos quando a pessoa não está preparada que poderia dar problema já coloquei essa questão. Muita gente não tem esse cuidado. Outro possível efeito adverso mental que é relatado na literatura é a despersonalização temporária. Algumas meditações têm sido associadas à indução de despersonalização possivelmente em virtude das privações sensoriais a que os participantes se submetem. Entre os sintomas relatados incluem-se desorientação total e confusão que em alguns casos pode ser bem perigoso. ainda sobre os possíveis efeitos adversos mentais Lustig e outros citam a psicose que é caracterizada por delírios alucinações e discurso e comportamento desorganizados. As privações sensoriais a falta de sono e a prática intensa de meditação por parte dos indivíduos podem ter sido gatilhos para tais efeitos. não obstante previamente a admissão de pacientes em programas de meditação mindfulness se faz necessária a triagem quanto a predisposição de eventos psicóticos ou questionar sobre o diagnóstico prévio de esquizofrenia por exemplo. Tem uma coisa que a Isabel mais fala no livro e que eu concordo plenamente. A segunda categoria de efeitos possíveis os efeitos adversos possíveis segundo os autores envolve problemas neurológicos e somáticos. Com base na literatura a preocupação neurológica em torno da meditação se associa ao aumento da epiletogênia. Epilepsia é o diagnóstico clínico caracterizado por crises convulsivas recorrentes e existem relatos de ocorrência de crises convulsivas durante o processo de meditação. Nisto aqui inclusive eu colocaria um adendo de mais cuidado ainda com a meditação para pessoas que estão no espectro do autismo porque a epilepsia é uma das comorbidades possíveis no caso do espectro do autismo. Não é uma coisa assim que acontece com todos os autistas obviamente. Eu nunca tive isso por exemplo. mas é uma possibilidade então isso tem que ser considerado também. Então estudos recentes demonstraram alterações eletroencefalográficas oriundos de meditação mindfulness. De acordo com já seja a meditação pode induzir uma hipersincronia neuronal com o aumento do glutamato e serotonina que por sua vez podem diminuir o limiar convulsivo. Vejam que perigo gente. Diante desses dados é seguro realizar uma triagem para a história prévia de crises convulsivas. Isto que não é descartada a relação causa e efeito de ambos. Existem alguns relatos na meditação mundial de alguns meditadores antigos que parecem entraram em estados que se assemelham à epilepsia. Ainda que não sejam necessariamente relatadas as mortes deles nesses processos pelo menos no que chegou a nós eu já li relato que se encaixariam mais ou menos nesse tipo de efeito tanto no hinduismo até como no budismo. Mas isso não é impossível mesmo. Outro potencial efeito adverso são as consequências somáticas como as dores ou desconforto muscular pós-meditação que é muito comum devido à própria postura e tudo mais coluna e outras não é incomum. Quem fez retiro como eu sabe que é isso mesmo. Então para tanto é aconselhável fornecer outras opções de postura para os praticantes da técnica como sentar-se em cadeiras confortáveis ao invés de sentar-se no chão. Tanto que nos cursos de meditação livre e não religiosa que eu ministrava antes da pandemia e depois da pandemia devo retomar eu digo para as pessoas quem está acostumado a sentar no chão sente, postura de loto se quiser quem não está sente na cadeira então todo mundo vai ter todas as suas dificuldades contempladas de alguma maneira. Então eu vou considerando cada caso cada dificuldade individualmente e converso com a pessoa sobre esses riscos que eu falo da questão de saúde mental para evitar esses problemas todos. E não vou começar obviamente com meditações em tempos eu vou avaliando cada caso e vou pedindo que isso seja acompanhado talvez por um psicólogo ou se a pessoa já tem melhor ainda ou se achar que é uma questão psiquiátrica também é necessário se ter toda a sinceridade nesses casos. Então como diz a Isabel sintomas como dor nas articulações são de especial atenção em pacientes com artrite como artrite reumatoide que se eu não tiver sensibilidade para perceber isso a pessoa não vai conseguir meditar e vai ser um trauma para ela então tem que saber isso também pois a imobilização exacerbada piora o quadro de dor agora vocês imaginem grupos de meditação que são radicais tem que ser sentado naquela postura de loco rígida por sei lá quanto tempo não retira de meditação vai dar problema gente é óbvio que vai dar problema então essa insensibilidade esse arraigamento a tradições muito antigas a questões mais culturais do que realmente tão importantes para a técnica assim acabam afastando as pessoas da meditação e às vezes com problemas sérios por último a categoria que apresenta as possíveis consequências espirituais vejam só que interessante isso num livro que fala de terapia cognitivo comportamental foram documentadas ilusões ou delírios religiosos pós experiência de meditação isso é muito comum todos nós que estamos no campo espiritual e já trabalhamos com meditação sabemos o que são esses delírios e desvalios das pessoas aliás acho que é muito mais comum nessa turma da Mastê Gratiluto tais indivíduos praticaram meditação intensa em caso de retiro e esse desfecho pode também estar relacionado a privações para os autores esse desfecho é importante pois para alguns indivíduos o bem-estar espiritual está intimamente ligado à religião fornecendo propósitos e satisfações individuais fácil e necessário uma indagação prévia de como o paciente se sente em relação à meditação especificamente a mindfulness que ela trata aqui mas vale para todas as outras bem como a preconceitos e estereótipos em relação à origem budista da técnica por exemplo um cuidado especial para o uso seguro e correto da técnica está relacionado ao treinamento dos instrutores de mindfulness e na minha opinião dos instrutores de meditação como um todo existem muitos materiais disponíveis e tudo mais e aí se eu estou me referindo aos instrutores de mindfulness dentro da área da psicologia e tudo que não é na área religiosa aí é bom para o pessoal realmente faça os cursos de treinamento e existem muitos por aí para que não tenham essas surpresas mas esses eu até acho mais fácil do que se contempla o problema é no caso dos instrutores que são de natureza religiosa aí nós temos um problema sério porque eles representam as suas tradições são tradições muito antigas tanto as do Vedanta por exemplo do Yoga do Budismo e o fato de eles não adaptarem as técnicas da realidade do mundo moderno alguns até são meio tem uma certa rusga com a modernidade uma espécie de perennialismo negacionista complicam um pouco as coisas e o que eu busco não é isso tanto que a meditação que eu pratico hoje é uma meditação livre não religiosa claro que ela usa elementos que vem de várias técnicas inclusive do Budismo mas é importante que a gente considere isso mas isso não quer dizer que a meditação não seja útil ela tem muitos benefícios muitos benefícios mesmo que a gente não tem como desconsiderar então só para dar uma ideia para vocês nas últimas décadas então várias pesquisas apoiaram a conclusão de que a meditação é boa para que todos nós possamos ter um pouquinho de paz no dia a dia e outras coisas então a meditação tem sido ligada muitas vezes a redução do estresse com todos os benefícios físicos, sociais e emocionais que isso proporciona então vários estudos descobriram que ela pode reduzir sentimentos de depressão e de ansiedade em 2003 os pesquisadores descobriram que a meditação regular ajudou a aumentar a função imunológica que é muito importante a meditação pode ajudar a controlar a dor de acordo com vários estudos incluindo alguns feitos em 2016 e 2017 tem vários vários livros até que mostram essas pesquisas então isso não é motivo para a gente não meditar aí é que está a questão mas eu vejo assim pela minha caminhada na meditação que todas essas coisas que eu falei até aqui acabaram aparecendo então a minha caminhada teve dificuldades algumas por conta do meu autismo que eu não sabia porque eu só fui diagnosticado um dia antes de completar 50 anos está fazendo um ano de diagnóstico oficial que eu tive mas a desconfiança já vinha de antes e aí explicou algumas dificuldades que eu tive dos meus nove anos até os dezenove anos então durante dez anos eu fiz tentativas de meditação desde a infância mas isso por conta própria sem um instrutor lendo alguns materiais de yoga até revistas planeta antigas que tinha só sobre yoga e postura e tudo bem óbvio que isso não foi muito longe aos 20 anos eu realmente tive o meu primeiro instrutor formal que foi um mestre da escola Nanda Marga que provavelmente muitos conheçam é uma escola indiana e ali eu tive as primeiras instruções sobre postura respiração uso de mantras ainda não era budismo a partir de 1994 eu já tinha 24 anos é que eu comecei a ter instrução em meditação budista e a primeira pessoa que me deu instrução em meditação budista em 1994 se chama Alfredo Aveline Alfredo Aveline para quem não sabe é o nome verdadeiro do famoso Lama Paz Maçã que tem o Sebe em Viamão no Rio Grande do Sul e Sebe dos centros em todos os lugares do Brasil praticamente mas naquela época ele ainda não era Lama então ele usava o nome de Alfredo Aveline mas já tinha uma longa caminhada no budismo desde o budismo sem os outros então ele foi o primeiro que me deu as instruções básicas autorizadas por Xadutu Kuhin Poxê na época lidado ao Xadugompa então eu tive as primeiras instruções tanto teóricas quanto de prática depois outras pessoas e Lamas mesmo Shabukadro aqui hoje é a Lama Xeradoma que é a Andréia nome dela e assim mais alguns outros Lama Tserim Everest também entre outros então naquele período foi então a prática de meditação tibetana com as sadanas tibetanas os guias de prática como a gente diz que tem toda uma estrutura uma base uma lógica um esqueleto de prática nessa dança tibetana elas tem mais ou menos a mesma lógica e a lógica dessa meditação budista tibetana diferentemente de outras é simplesmente ter uma introdução para isso uma preparação obviamente e depois uma prática com deidades ou seja Buda Bom Sato para outros seres considerados iluminados que a gente imagina na frente nós geramos uma imagem mais nítida possível desses seres conforme as dicas conforme o texto da sadana e também conforme o ensinamento oral nós tentamos imaginar esses seres à nossa frente que é o estágio de geração desses seres e esses seres na verdade incorporam todas as qualidades espirituais ou iluminadas que nós gostaríamos de também acessar na realidade eles são considerados eu diria até quase como um reflexo do que nós somos no nível real mas não percebemos apenas isso então nós tiramos todo o foco da nossa mente confusa no dia a dia toda aquela mente maluca de macaco que a gente chama pula para lá e para cá e nós colocamos todo o foco dela toda a energia dela nessa realidade então como nós focamos nela é uma meditação de atenção portanto tem que se imaginar os detalhes da melhor forma possível vai ajudando com certeza aí tem toda uma prática que envolve mantras dessa deidade e outras coisas e aí depois nós dissolvemos essa imagem no espaço ela é dissolvida porque ela é meio etérea ela não é imaginada como um ser físico de carne e osso ela é dissolvida que é o segundo estágio então que completa tudo isso ou a conclusão mas depois que essa imagem se dissolve nós procuramos manter aquele estado de paz de tranquilidade até de alegria que fica no final da meditação o maior tempo possível ao longo do dia e isso se faz todos os dias essas sadhanas até mais de uma vez dependendo do praticante tem as sadhanas curtas que são mais rapidinhas tem sadhanas completas que são mais demoradas mais elaboradas tem um monte de mudras que são as posturas de mão um monte de oferendas que se faz e mandadas aí varia muito varia muito mesmo tem várias opções e essa foi a minha prática durante muitos anos eu diria que de 1994 a 2015 então é 21 anos daí isso né gente eu fiz esse tipo de prática depois a partir de 2015 então eu tenho tido algumas não só decepções com os mestres meus no budismo tibetano mas não só por isso por várias outras coisas é que eu resolvi fazer a chamada meditação natural livre e não religiosa que nada mais é do que o estudo da meditação não dualista em todas as suas formas que existem no mundo e a partir dali comecei a praticar sem o mais sem o instrutor mas usando tudo o que eu tive de técnicas dos instrutores anteriores obviamente que eu chamo de então meditação marra-sanghi que é o nome que ela recebe na sua cultura indiana né e é a forma que eu tenho praticado hoje e tem funcionado bastante mas claro que não meu objetivo não é explicar essa meditação até porque eu falei sobre ela em outros episódios sobre meditação aqui mesmo na playlist ciência espiritual mas a gente pode achar também que a meditação é difícil e por isso que vocês não gostam de meditação e por isso que este vídeo para quem não gosta de meditação agora que eu falei entre aspas falei mal da meditação dos seus perigos isso é brincadeira agora vamos falar bem dela alternativas a meditação chata existiriam ou seja a meditação formal postura de lotos e tudo mais sim existem vários tipos por exemplo a meditação caminhando ou andando que é muito usada na escola de Kishnatham como eu falei ela acalma a nossa mente quando a gente se concentra nos passos no movimento de dar passos em vez de se concentrar só na respiração embora também ela seja importante mas caminhando é bem fácil de fazer isso eu por exemplo sempre que eu posso como daqui a pouco estou gravando de dia eu solto aqui do meu lado daqui a pouco eu vou caminhar na praia no final do dia eu gosto de fazer isso para assistir o pôr do sol o que eu faço eu chego um pouquinho antes para que eu consiga caminhar uma faixa de areia enquanto o sol desce às vezes escutando a música e às vezes não escutando mais o barulho do mar e eu entro em posição de meditação caminhando e o efeito é incrível porque daqui a pouco durante o processo do caminhar e meditar observar o sol e o mar e todas aquelas sensações às vezes o público que passa hoje em dia cada vez menos gente até por causa da pandemia a maior parte do máscara alguns não vem com seus cães ali eu começo a observar coisas que geralmente eu não observaria se não estivesse no estado de meditação então eu confesso que neste momento do dia essa meditação caminhando tem muito mais efeito para mim eu, Paulo do que se os índios chegassem na praia me sentassem em posição formal de frente para o sol e ficassem ali por meia hora esperando o sol descer e pronto mas tem gente que faz isso e inclusive às vezes eu encontro na praia pessoas fazendo isso meio raro mas encontro pessoas meditando de frente para o sol paradinhas é a técnica dela não sei como está funcionando mas para mim esta forma caminhando funciona muito bem no final do dia aquela modo mais formal funciona de manhã funciona de manhã para mim pelo menos então é uma forma que vocês podem testar caminhando observando o sol é uma boa forma de fazer isso ou quem gosta de fazer isso no nascer do sol também pode ser interessante eu prefiro o pôr do sol mas tem gente que prefere o nascer do sol existe também algumas práticas dentro das artes marciais como o tai chi por exemplo que se chama kata são os movimentos dessas práticas eles são complexos às vezes se forma impossível pensar em outras coisas tão complexas que essas formas de práticas de artes marciais tem então por exemplo quando se vai fazer todo aquele conjunto de movimentos do tai chi chuan que tem um certo número de movimentos eles exigem um foco estrito mesmo que sejam movimentos lentos no caso do tai chi mas ajuda realmente a focar a mente e é uma forma de meditação mesmo que fosse taekwondo que é uma arte marcial coreana que inclusive eu pratiquei lá pelos meus 26 anos eu treinei um pouco na taekwondo também embora os movimentos sejam mais rápidos e mais vigorosos era possível ter bastante foco e para mim funcionava como uma meditação me lembro muito bem nessa época como foi esse processo ouvir atentamente música também pode ser e às vezes eu faço a minha caminhada como eu disse com música a meditação diária nas tarefas lavando a louça por exemplo cozinhando se vestindo eu por exemplo sou uma pessoa que faço muito meditação cozinhando quando eu estou cozinhando eu coloco aquele foco no que eu estou fazendo a atenção na cozinha e eu ainda criei uma técnica interessante gente porque eu começo a fazer o alimento a refeição seja para mim para outras pessoas e mesmo que eu me afaste da cozinha para fazer outras coisas a minha mente continua focada em tudo que tem a ver com o que está no fogão por exemplo ou se for em outro material e assim o meu ser todo fica observando os cheiros que vem de lá e pelo cheiro eu vou identificando em que condição que está aquele alimento se ele está queimando se não está se está pronto em que condição que está porque eles estão conectados mentalmente a ele mesmo estando longe do fogão eu me dei conta que isso era uma técnica de prática muito boa por sinal pode nos ajudar se a gente usar a mesma lógica em outras situações em que a gente possa estar nervoso numa situação difícil e a gente foca em algo que nos traz mais paz alegria tranquilidade mesmo que a gente esteja no meio de um furduncho de uma situação muito complicada uma forma de observar o que está acontecendo então eu recomendaria também essa essa técnica para vocês então acho que esse é um um ponto muito importante mas às vezes a nossa mente está acostumada a querer controlar tudo e quando ela se sente desconfortável com qualquer coisa que seja ela não quer meditar ela quer fugir de todas as formas bom ainda existem algumas dicas que eu vou deixar para vocês aqui quando a gente tem esse problema porque muitas pessoas meditam a gente sabe até pessoas famosas atletas profissionais até do UFC atores como Jackman Clint isso tudo até o Arnold faz a medita gente e até o Siltin 6 que é um ramo das forças especiais dos militares dos Estados Unidos também praticam meditação claro que não é para iluminação muitas vezes é para eliminação né mas tudo bem quais seriam as armadilhas que nós temos que escapar para que então a gente se a gente não gosta muito da meditação possa passar a ter alguma boa experiência com ela primeira é resolver a armadilha do eu não tenho tempo bom todo mundo tem pelo menos cinco minutos para respirar né então segundo uma frase muito sábia do monte budista tailandês Adjan Chak se você tem tempo para respirar você tem tempo para meditar é claro que não vai começar se sentando por uma hora não vai dar certo gente aí é pior ainda e cai naqueles problemas que eu falei no início do vídeo né então tem que ser devagarzinho comece nem que seja a meditação de um minuto que eu já falei em outro vídeo também ela é suficiente para começar mas um minuto focado né gente não adianta nada então é melhor um minuto focado do que meditação de uma hora totalmente desfocado em que não se consegue juntar um minuto ali de foco então nós façamos exatamente isso então um minuto se não for possível meia hora dez minutos vinte minutos não importa outra armadilha ah é muito chato se eu tiver tempo para mim eu vou ler algo vou relaxar tipo não vou meditar bom é normal a cabeça né ter muitos pensamentos e vai pulando de um a outro em segundos só vou assim então a gente está acostumado a não desacelerar viver a vida e a mente de um modo muito agitado então quando a gente tem um tempo para nós a gente prefere fazer outras coisas como olhar TV redes sociais no celular então é terrível hoje em dia ou folheando alguma revista alguma outra coisa mas há uma beleza surpreendente em acalmar a nossa mente existe essa beleza então meditação não é simplesmente sentar fechar os olhos e ficar lá fazendo nada não é isso há muitas maneiras até mais dinâmicas de praticar como eu falei agora há pouco né meditação dançando caminhando ouvindo mantra fazendo uma massagem em alguém aliás se você for bom de massagem em outra pessoa também for então aí a glória gente porque isso é uma meditação incrível claro que não é fácil achar bons massagistas aí na nossa vida mas se vocês acharem casem com eles então o ponto chave é só você ficar presente na experiência então para isso toda vez que a sua mente começa a viajar você gentilmente volta a sua atenção para o corpo e para a troca que está fazendo com o mundo real esse é um ponto importante outra armadilha eu não consigo aliás a frase é mais usada pelas pessoas em geral né há uma crença de que meditação seja esvaziar a mente por isso é tão compreensível que alguém fale eu não consigo né então de fato é impossível se liberar dos pensamentos e se você tentar isso a mente sempre ganhará de 10 a 0 então a mente está acostumada a trabalhar a mil por hora mas por isso é chamada prática algo que todos nós precisamos treinar é de pouquinho em pouquinho de milho em milho a galinha enche o papo como se diz né então meditação não é esvaziar a mente gente é bom a gente colocar isso você não vai sumir com seus pensamentos como me dito mas vai observá-los eles não vão observar isso então diferente de como nossa mente funciona normalmente em que já se envolve rapidinho com o pensamento relacionando e comparando com outras situações na meditação você só observa inclusive na meditação natural é isso que acontece então esse é um ponto importante que a gente tem que considerar outra armadilha minha mente planejando e se preocupando parece muito mais útil que meditando é claro que devemos viver no mundo real gente com certeza ninguém está dizendo para vocês caírem naquela falácia de tudo ilusório então nada precisa ser feito mas alguém está pagando seus boletos geralmente são seus pais alguém que vocês estão vampirizando lá então vem com essa falácia nós temos coisas para resolver temos que nos organizar e planejar mas não o tempo todo na meditação pode parecer que você não está fazendo nada mas na verdade está tendo um cuidado essencial com sua mente então uma estratégia que funciona é separar uns 10 minutos para se planejar então nesse momento foque toda a atenção nos afazeres que tenha faça uma lista deles destaque as prioridades durante o dia atualize a lista então já estando tudo anotado a mente tem menos razões para se preocupar principalmente aquele pessoal que tem toque então elas já sabem que depois você dará a devida atenção para essas tarefas assim podemos focar conscientemente em outras coisas então vai por mim hoje outra armadilha eu não sei por onde começar bom meditação é uma das atividades que podemos ter uma super preparação para tal mas a prática em si vai ficando em segundo plano você não vai começar a sentir os prazeres e benefícios se não começar a praticar então começa aos poucos com períodos pequenos normal é assim é assim mas existe também uma polêmica que eu já falei em outros vídeos que é a polêmica bem-estar versus iluminação que é aquela questão de se a meditação atual não perverteu de alguma forma o objetivo antigo da meditação que era de iluminação salvação moksha mokkha atingir o nirvana e tudo mais e as formas atuais inclusive esse mindfulness usado na terapia cognitivo comportamental e outras seria apenas para um bem-estar físico material e aí não teria nada espiritual ainda que essa crítica possa ter alguma realidade eu digo o seguinte melhor alguma meditação do que nenhuma meditação nesse sentido com os devidos cuidados como eu falei no início do vídeo então se é melhor alguma meditação do que nenhuma meditação com a bebida de iluminação mesmo que ela comece com a ideia de bem-estar e se a pessoa tiver realmente um benefício com isso pode ser um bom passo para a meditação da iluminação então do ponto de vista espiritual mais profundo então acho que nós temos que considerar essa questão aí talvez a meditação natural seja uma boa alternativa eu já falei sobre não-galismo aqui em outros vídeos e recomendo que vocês busquem eu vou colocar obviamente na tela final desse episódio e nas sugestões dos cards alguns desses vídeos em que eu já falei de meditação manual de meditação e vocês podem assisti-los em sequência a esse episódio para que fique mais fácil entender algumas coisas que eu já falei em outros vídeos ok então eu acho que esse era o ponto principal que eu queria colocar para vocês inicialmente para quem não gosta da meditação como eu digo e tem muita gente que não gosta não é que não gosta por rusga mas por causa dessas dificuldades todas encontradas então eu recomendo para vocês quem quiser ter um pouco mais da ideia da meditação num campo mais científico esse livro então que eu acabei lendo um trecho que é o Mindfulness e Terapia Cognitivo Comportamental da Isabel Vaz até gostaria de trazê-la para uma live aqui no canal vamos ver se eu consigo mais adiante trazê-la eu acho que seria muito, muito instrutivo para vocês terem aqui então gente quem quiser me seguir nas redes já tem aqui então meu Instagram eu já comecei a fazer algumas lives surpresas lá no Instagram também pessoal de vez em quando uns 10, 15, 20 minutos eu falo sobre alguma coisa que está rolando que o pessoal me pergunta mas só lá daí quem me seguir no Instagram também tem esse risco de me ver entrando do nada no ar por lá e vai ser legal porque vocês também podem me perguntar algumas coisas e eu respondo por lá então quem quiser aqui está também o grupo de fãs no Facebook o Twitter e o meu e-mail que está com arroba jameio.com pelo qual vocês podem mandar qualquer dúvida sugestão crítica descer a lenha seja lá o que vocês queiram fazer se alguém quiser ajudar o canal vocês tem várias opções uma é se tornando membros do canal existe aqui no vídeo no cantinho direito o tornar-se membro vocês clicam ali e aparecem as faixas de contribuição mensal que vocês podem utilizar de acordo com as condições de vocês e quem não puder fazer assim ou quiser fazer um Pix sem qualquer valor para que o canal possa continuar crescendo aqui está a chave Pix que é o meu próprio e-mail o paystack ou arroba gmail.com para que vocês possam nos auxiliar ok e assim cada vez mais eu vou trazendo aqui não só para essa playlist episódios legais mas também outros vídeos outros materiais outras opções bem interessantes aqui para o nosso futuro e agradeço então quem gostou desse vídeo por favor curta o vídeo dá aquele joinha quem não é membro do canal quem não é inscrito no canal se torna inscrito no canal esse não paga nada para ser inscrito só o membro que contribui podem também compartilhar esse vídeo compartilhar o próprio canal para vocês os amigos de vocês nas redes sociais agradeço muito tenho tido esse apoio das pessoas também e na próxima semana eu retorno com algum tema muito legal para vocês então até a próxima semana pessoal fica lá então tchau